Vai, vai, ela vai, 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 caralho chama teu colega também vai as duas vai 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 senta na pica Vai senta na pica Vai sentar na pica Joga piranha então joga buceta Joga em cima da piroca Ela joga, ela joga 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 Se concentra sentadinha Dando pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso Se quiser jogar pros cria Se concentra sentadinha Dando pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso Se quiser jogar pros cria O DJ Igor Sanches Que tá fudendo tudo Tá fudendo tudo Pode me achata seu vagabundo Pode me achata seu vagabundo Pode me achata Oi, pode me achata seu vagabundo Pode me achata seu vagabundo Vem pra paz de piranha Vem fudir piranha Vai Vem pra paz de piranha Vem fudir piranha Toma Toma Ai caralho Toma 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 Aê meninas Com vocês DJ Igor Sanches Seu DJ Seu DJ Igor Sanches Atividade total Tiro brada na céu Tô pirando Toma 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 Dois e quatro